As três horas entre a entrada de Tite na CBF e a saída na noite desta terça-feira deixaram mais dúvidas no ar do que certeza, informou uma reportagem do jornal O Dia. Segundo a publicação, após longa reunião com o presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, o treinador do Corinthians saiu sem falar, mas já se sabe que ele não aceitou. Pelo menos por enquanto, assumir o cargo vago depois da demissão de Dunga. O treinador agora deve ter mais uma reunião com a direção do Corinthians, que busca a sua manutenção à frente da equipe paulista. Também é esperado mais um encontro entre o treinador e a cúpula da CBF, pois a entidade precisa definir os 35 jogadores pré-selecionados para a Olimpíada e 12 nomes que irão compor a comissão técnica. A tendência, por enquanto, é que o treinador da seleção do Sub-20, Rogério Micali, faça o anúncio da lista de jogadores pré-convocados e assuma os trabalhos à frente da seleção, que disputará a Olimpíada em agosto, no Rio de Janeiro. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.